O boom de novas infecções da Covid-19 já está impactando a vida de quem vive aqui em Foz do Iguaçu. E olha só, visitas foram suspensas no Hospital Municipal, que é referência no tratamento de pessoas com Covid-19. O Rodrigo Licurgo está ao vivo e vai explicar para a gente melhor essa medida aí para a gente. Boa tarde, Rodrigo. Ricardo, boa tarde mais uma vez, boa tarde a todos. Pois é, o bicho está pegando, o número de casos não para de aumentar e aí o pessoal do Hospital Municipal tem essa nova estratégia justamente para diminuir o fluxo de pessoas, o número de pessoas que circulam ali dentro do hospital, ou seja, acompanhantes e também as pessoas que costumam ir lá só visitar as pessoas. Então, desde ontem estão proibidas as visitas no Hospital Municipal para as pessoas que estão ali internadas e aí quem está lá também tem direito a um acompanhante apenas. Mas não é todo mundo que tem direito a um acompanhante. Eles determinaram três públicos bem distintos que têm aí essa possibilidade de ter um acompanhante. Então, são pessoas menores de 18 anos, pessoas a partir de 60 anos e também com dificuldade de locomoção. E até essas pessoas, os acompanhantes dessas pessoas, também vão ter que passar por uma triagem ali, quando eles estiverem entrando no hospital, para cada setor que eles forem ficar. Então, eles vão ter que fazer ali, se tiver qualquer sintoma respiratório, problema respiratório, eles já não vão poder entrar também. Então, é uma rigorosidade bastante grande e uma preocupação bastante grande. Essa estratégia, de acordo com o pessoal do Hospital Municipal, é para proteger justamente quem está lá internado, quem está trabalhando e essas pessoas que vão servir aí como acompanhantes, vão ajudar as pessoas que estão lá internadas. Então, a partir de hoje, por tempo indeterminado, ficam proibidas aí as visitas aos pacientes ali no Hospital Municipal. Volto contigo, Ricardo. Valeu, Rodrigo. Uma medida dura, porque não receber visita para quem está lá no hospital não é fácil, não. Mas a gente entende a importância dela também.